e hoje eu vou estar ensinando para você essa delícia e além de delicioso gente olha que lindo que fica super atrativo né é a receitinha de hoje que você não pode perder aproveita e já deixa o seu like uma receitinha bem prática bem deliciosa e bem rapidinha vou começar com dois ovos inteiros meia xícara de açúcar a medida da meia xícara é de 200 ml e vamos bater e hoje eu vou estar usando a batedeira mas se você não tiver pode bater tudo na mão vou acrescentar uma pitadinha de sal uma colherzinha de café de essência de baunilha é opcional se você não gosta não precisa e vamos bater novamente 70 ml de óleo 40 ml de leite 5 colheres de sopa de amido de milho passado na peneira juntamente com uma colher de sopa bem generosa de fermento em pó para bolo e enquanto isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações para você não perder nada meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômica mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários blogs então eu te convido a se inscrever e vem participar eu vou fazer um dia novo é a primeira vez que tá visitando o canal me deixa eu saber aqui nos comentários abaixo que eu vou te dar as boas-vindas e vamos dar uma paradinha e com uma espátula vamos limpar aqui as bordas para que fique tudo muito bem batido e agora vou estar acrescentando uma xícara de farinha de trigo também passado pela peneira e vamos lá Para ficar mais gostoso, nós vamos colocar duas colheres de sopa de chocolate. Mais uma vez, com a espátula. Vamos raspar as bordas, para ficar muito bem misturado. Vou pegar uma forma untada com manteiga. Aqui nessa minha eu coloquei papel manteiga também no fundo. Vou polvilhar um pouquinho de açúcar. Não precisa ser muita. Vou pegar duas bananas. Essas daqui estão bem madurinhas. Você pode usar qualquer banana que você tiver. Enquanto isso, você já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus. E vamos cortar em rodelas. Porque nós vamos cobrir todo o fundo da nossa forma com as rodelas de banana. Então, imagina. Um bolo de chocolate e com banana. Ai meu Deus. Gente, é muito bom. Combinação perfeita, né? Banana e chocolate. Eu sou suspeita de falar, né gente? Minha paixão, minha loucura é caribe. Chocolate e caribe. Banana e chocolate. Então, imagina esse bolo. Agora, vamos colocar todo o nosso forno aqui da forma. Ai gente, minha boca já fica salivando antes mesmo do bolinho estar pronto. Então, você imagina, né? Vou queimar bico, vou queimar bico. E assim a gente faz com a nossa forma toda. E agora, é só distribuir a nossa massa por cima. Gente, pensa num bolo gostoso, gostoso, gente. E rapidinho você faz. Então, agora é só distribuir aqui muito bem. Distribuímos muito bem. Vocês acham que acabou? Não, gente. Pra ficar assim mais, mais, mais gostoso, é opcional. Vou acrescentar gotinhas de chocolate aqui em cima. Ai gente, eu quero um bolo assim bem chocolatudo. É opcional, mas se você não tiver, não precisa. Só o chocolate com a banana, gente. Vocês vão ver que delícia. Forno pré-aquecido por uns 30 minutinhos, dependendo do forno de cada um. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Já virei aqui e agora eu vou tirar. Você pode escolher qual lado que você quer. Se você quer o lado de chocolate pra cima ou o lado da bananinha, gente. Olha, gente. Olha isso. Hum, gente. Ai, o zói. Deixa a bananinha aqui. Fica aí, bananinha, pra você ficar bem bonita. Gente, olha que lindinho que ele fica. Ai. Gente, o zói tá demais, sabe? É que eu tô querendo comer logo o bolo, né? O certo é você deixar esfriar bem, mas, gente, não tem jeito. Eu tenho que queimar o bico. Só que eu quero que vocês vejam como que ele fica bonito. Com as bananinhas, gente. Olha. Olha que lindo, gente. Hum. Até o papel a gente lambe, né? Hum. Que bom. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem como que ele fica lindo, gente. Olha só. Se você quiser, você pode colocar o chocolate granulado por cima. Você pode colocar açúcar de confeiteiro também, pra ficar bonito. Mas, só assim ele fica lindo. Olha só como que fica lindo. Ai, gente. Vamos partir? Vamos partir? Vamos queimar o bico? Gente, agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você aí não faz. Que é de queimar o bico, gente. E queimar com gosto. Porque, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu partir aqui. Gente, eu falo pra vocês. Um bolinho simples, com coisas que você tem em casa, mas que faz toda a diferença. Essa, essa bananinha, esse chocolate. Gente, olha. Olha que lindo que ele fica, gente. Fala pra mim. Fala pra mim se não é bonito. Gente, ó. Olha aqui. Ó. Vou pôr assim dos dois lados pra vocês verem aqui. O chocolate também. Gente, ó. Fofinho. Fofinho. A banana deixa ficar assim molhadinho. Vamos queimar o bico, né? Vamos queimar o bico com gosto, gente. Ó. Hum. Olha aqui. Parte da banana. Parte do chocolate molinho. Ai, gente. Hum. Hum, hum, hum. Hum. Gente. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Hum. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Hum. Hum, hum, hum. 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 Hum.